Bizerro hoje entrevistando o prefeito de Bizerro, esse vídeo notável Branquinho. Branquinho, mais de 30 dias do início do governo. Algumas mudanças já é visível na cidade, mas um dos grandes desafios do seu governo foi fazer o carnaval com a dificuldade financeira. Como é que está o carnaval? Está preparado a estrutura? Está garantida as atrações? O carnaval está pronto, planejado, alguma coisa já é executada, como o Vale Municipal, que vamos realizar no ano de hoje. Agora, a dificuldade financeira continua, mas dificuldades foram feitas para serem vencidas. Nós estamos vencendo essas dificuldades com o apoio da Ipetu, da Secretaria de Turismo, principalmente do governador Eduardo Campos, que tem dado atenção especial ao município de Bizerro. A segurança do carnaval está sendo pensada, nós temos lido na imprensa várias informações sobre a segurança, e estamos aqui no centro de monitoramento. Qual a importância disso para o evento do porte do carnaval de Bizerro? Bem, a segurança, para mim, é o apoio mais importante do carnaval de Bizerro. O turista chega e vê um carnaval sem briga, sem confusão. Então, na realidade, isso é o fator principal, segurança. E aí nós temos o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. Mais de 300 homens da Polícia Militar estarão aqui fazendo a segurança, principalmente no domingo, que é onde existe o maior fluxo de turistas e de pessoas para ver o bloco do Itapangu. E nos outros dias também a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, uma segurança privada também farão com que o Fulião possa brincar o carnaval com muita tranquilidade. E essas câmeras de monitoramento, isso é até o primeiro teste que nós estamos fazendo, para que a gente possa deixá-lo definitivamente na cidade de Bizerro, até porque é uma promessa que fiz ao secretário de Segurança, no sentido de melhorar a segurança na nossa terra. As finanças da Prefeitura já garantiram a Folha de Janeiro, e a saúde também já pagou a Folha de Janeiro. Mas tem uma pendência de dezembro. Existe a possibilidade de pagar esse salário até fevereiro? Como é que está a situação? A Folha de Janeiro já foi paga, certo? Antes do prazo previsto, graças a Deus. A Folha de Saúde de dezembro já foi paga, certo? E nós estamos nos preparando para pagar o mais rápido possível a Folha de dezembro das demais secretarias. E mais cedo do que se pensa, até mais cedo do que eu imaginava, eu tenho certeza que nós vamos cumprir. Essa é a nossa obrigação de cumprir, até porque dos débitos existentes, nós priorizamos a Folha de Pagamento. Você quando chegou, afirmou na imprensa que imaginava encontrar dificuldades, mas realmente o que encontrou lhe surpreendeu. Passados esses 30 dias, já dá para dizer que já houve alguma arrumação, as dificuldades são menas, maiores, como é que está a situação? Não, nós estamos vencendo as etapas, né? Estamos vencendo as etapas. Algumas etapas já foram vencidas. Eu posso dizer hoje que a unidade mista de São José, na parte de ambulatório, está funcionando plenamente, com métodos todos os dias, inclusive alerta a população. Ao chegar lá, não encontrando método, nos comunique, porque eles estão sendo pagos para atender a população do dia, dois métodos por dia, certo? E já está funcionando. Os casos de internamento, nós já temos a ficha, a senha para internar no Hospital Jesus Pequenino. Foi uma conquista também da nossa gestão junto ao Governo do Estado, junto à Secretaria de Saúde. Estamos começando agora a colocar em funcionamento a policlínica. E, paulatinamente, devagar, porque a casa está muito desalmada, se você mexe em tudo de uma vez só, você vai criar um ambiente de muito tumulto. E aí nós estamos com calma, com tranquilidade, sabendo o que queremos, colocando cada coisa no seu devido tempo para funcionar. Nesse período de carnaval, de festa, qual a sua mensagem para a população de bezerros? Mensagem de otimismo e, sobretudo, desejar os filhões de bezerros. Um carnaval com muita tranquilidade, um carnaval em que nós tivemos a preocupação de priorizar as coisas de bezerros, os comerciantes de bezerros, as bandas de bezerros. Enfim, se alguma banda ficou por fora, infelizmente, nós não podemos contratar todas as bandas que existem na nossa terra. Alguma, infelizmente, ficou de fora. Mas a prioridade foi a cultura de bezerros. E que todos brinquem em paz, com muita tranquilidade, para que possamos fazer um grande carnaval e, cada vez mais, em bezerros, consolidar essa posição de terceiro melhor, maior polo do carnaval pernambucano. Aproveitando a ocasião, o governador já agendou o domingo aqui em bezerros? Não, ainda não. O governador não confirmou ainda a presença no domingo. Mas é uma tradição. Eu acho que não haverá problema. Quem confirmou já a presença aqui foi o secretário Turismo, o deputado Monsensio Oliveira, o deputado Valdemar Borde, o senador Armando Monteiro, alguns políticos já confirmaram presença e alguns prefeitos da região, que eu quero aproveitar para convidar o Fernando Pergentino, o Rui Laino Bonito, o Toninho de Barra do Guabiraba, o Wilson, enfim, o Zé Queiroz, todos aqueles que circulam a nossa cidade, a nossa região, que compareça para assistir o melhor carnaval do interior do Pernambuco.